Bom, vamos observar algumas coisas aqui para a gente melhorar, aqui ficou um espacinho a mais, a gente pode chegar isso para baixo, aqui para o lado também, aqui deu uma esticada, então vou mexer nisso de forma rápida, sem muita preocupação, cheguei para baixo, cheguei para o lado, pronto, aqui pessoal, para evitar isso que ele está esticando, você pode colocar ele como de largura fixa, pois isso, faz a mesma coisa aqui, faz a mesma coisa para esse também, que aí eles ficam no mesmo padrão, talvez isso não seja a melhor opção para todos os casos, você vai ver isso em design responsivo, mas aqui rapidinho a gente resolve o nosso problema, certinho? Então, vamos fazer um último teste aqui, ver se ficou legal, se deu uma melhorada, pronto, agora ficou bem mais organizado, inclusive, se você testar, escutar aqui o vídeo, esse aqui especificamente ele não deixou, a reprodução em outros websites foi desativada pelo proprietário do vídeo, a gente deu muito azar no link que a gente pegou, mas está tudo funcionando beleza, certinho? Então, vou só mudar no próximo vídeo esse link aqui para a gente ter um que funciona e a gente continua, o que eu quero criar agora? Aqui quando a pessoa clicar em enviar mensagem, vai aparecer um apopato para ela, não é? ela digitar as coisas que ela quer digitar na mensagem, então é isso que falta para a gente criar, tá? Então, vamos ao próximo. E aí E aí